Olá pessoal, eu vou mostrar sobre essa questão da orientação para informar o grupo ICM na operação com diferimento de parcela. Eu vou deixar essa parte do manual da versão 2.0 disponível para vocês e vou mostrar no sistema como é que eu fiz essa parte do cálculo aqui. A primeira coisa que eu fiz, eu modifiquei o cadastro de operação fiscal, onde eu tenho ICM redução de diferimento, eu acrescentei percentual de diferimento e também acrescentei uma pergunta de diferimento parcial do ICMS. Quando eu vou fazer a nota fiscal, eu já peguei aqui um valor de R$ 1.000,00 para fazer. Então aqui eu coloquei R$ 1.000,00, ele calculou 18% de R$ 120,01. Embaixo o diferido foi R$ 59,99, o valor da operação ICM é R$ 180,00 e o diferimento foi R$ 83%. No XML está aqui, ele já colocou os campos certos, R$ 1.000,00, R$ 18,00, ICM e a operação R$ 180,00 e o diferimento foi R$ 59,90. E no totalizador, está aqui os valores de totalizador. Agora eu vou mostrar a parte do programa que é literalmente bem fácil. E aí foi o seguinte, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei a base ICM, vezes a alíquota, e esse é o valor da operação. Aí eu peguei o que? Eu peguei o valor da operação e multipliquei pelo percentual de diferimento. Aí depois, o que eu peguei? Eu peguei o valor da operação menos o valor de diferido que achou no imposto daí. Então, agora, embaixo das regras, eu coloquei aqui, R$ 1.000,00, que era a base de 18%, então R$ 180,00 de ICM e a operação. Aí eu peguei esse R$ 180,00, multipliquei por 23%, que deu R$ 60,00. Em que eu peguei o R$ 180,00, que era o da operação, menos R$ 60,00 do diferido, e aí deu R$ 120,00 de imposto. No meu blog, eu coloquei aqui o meu cálculo que eu fiz. Aqui também tem a orientação do CFAZ, do que vamos fazer. E aí E aí E aí E aí Obrigado.